Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Acaba de ser preso nesta tarde o assassino Augustinho Rodrigues em via pública de Manaus. Ele é acusado de matar a ex-companheira com 30 facadas na madrugada do dia 31 de agosto na frente dos próprios filhos no município Careiro Castanho. O suspeito fugiu após o crime e estava foragido. A vítima tinha apenas 32 anos. Para saber mais detalhes sobre esse caso, aperte no link abaixo. Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de Notícias.